Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 soluções para estar resolvendo esse erro da EA App de não querer abrir. Então bora! Bom galera, na primeira solução a gente vai estar fechando e abrindo a EA App. Como você não está conseguindo acessar a EA App, tem uma forma de estar fechando ela, que é através do gerenciador de tarefas. Então para estar acessando o gerenciador de tarefas, a gente vai vir aqui na barra de tarefas e vai dar um clique com o botão direito do mouse e em seguida vai dar um clique no gerenciador de tarefas. Aí já dentro aqui do gerenciador de tarefas, você vai procurar pela EA App, vai dar um clique em cima dela e vai clicar em seguida em finalizar tarefa. Feito isso, você vai simplesmente abrir a EA App e vai ver se resolveu o problema. E agora na segunda solução é a gente abrir a EA App como administrador. Então vamos vir aqui no menu iniciar, vamos digitar EA, vamos clicar em executar como administrador, vamos dar sim no aviso e pronto galera, essa é a segunda solução. Agora na terceira solução a gente vai vir aqui no menu iniciar de novo, vai digitar novamente EA, vai clicar em abrir local do arquivo e agora galera, a gente vai dar dois cliques para abrir o app recovery. Então dá dois cliques, vai abrir essa tela e você vai clicar em empar cache. E pronto galera, essa é a terceira solução. E agora indo para a quarta solução é você simplesmente reiniciar o computador. Você vai vir aqui no menu iniciar, vai clicar nele, vai clicar no desligar e em seguida vai clicar no reiniciar. Às vezes galera, uma simples reinicialização resolve o erro, porque de repente o seu computador fez alguma atualização, o Windows deve ter atualizado, algum software atualizou e enquanto você não reinicia o computador, essas atualizações elas não são finalizadas. Então reinicie o computador, abra a EA App e veja se resolveu. E agora na quinta solução e última é você fazer uma reinstalação da EA App. E para estar fazendo essa reinstalação da EA App, você vai vir aqui no menu iniciar, vai digitar EA, vai clicar em desinstalar. Aí agora no programas e recursos, você vai clicar em cima da EA App com o botão direito do mouse, vai clicar no desinstalar, vai dar sim no aviso, aí vai aparecer outra tela para você e você vai confirmar. E depois de ter feito a desinstalação, você vai ter que baixar a EA App novamente. E caso você não se lembre de como baixar a EA App, eu vou deixar agora na sua tela um vídeo bem atualizado aqui do canal, que eu mostro como baixa a EA App. Então é isso galera, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.